Como ser pró de Woody no Don't Starve Together? Comece o jogo coletando sementes e carne de monstro pra fazer alguns totens do ganso. Com eles, você consegue explorar muitos mares do começo e encontrar a Ilha do Nair, a Ilha dos Macacos e a Ilha da Caranguejinha. Nesses lugares, pegue alga, abacate, bananas, junco e faça super plantações logo no início do jogo. Com o castor, você também farma muita pedra e madeira sem spawnar os three guards. E a transformação do alce é ótima pra tankar inimigos e se livrar de várias criaturas. Também vale a pena lembrar que seus ataques dão 59.5 de dano e ele ainda recebe 90% de dano a menos. E cuidado com o medidor de fome. Na transformação, ele muda e quando ele chega no final, além da transformação acabar, você ainda volta ao normal com fome. Então leve sempre comida no inventário. E comendo carne de monstro e na lua cheia, você também se transforma. Então fica ligado. E quer transformar sua vida? Se inscreva no canal pra saber tudo do Don't Starve Together.